Menina de onde veio, todo menina valente Fica espigado pra trás, barriga pensa pra frente E esse barrigo tu pensa que banho eu fazer pra gente Ouça diz que ela vem, me treme a calma meu colega Hoje a noite eu me bato, me chuto e me dou resfrega Se você quiser pureza comigo, você não quer Vou pegar o meu colega, queimando cama e lençol Esse barriga redonda com a bola de futebol Pois gordura só faz medo pra quem tem colesterol E no entomar rebote, meu talento se ativa Me chamando barrigudo, é aí que você grita Que é melhor ser barrigudo que o ar a que vira treino Meu colega se equipa, só canta de cara feia Um outro canta fogado, comigo se aperreia O meu jumento de carga só serve pra leva feia Eu canto por toda a aldeia, sou bom repentista, eu juro Vou no palco, Deus me ajuda, eu faço verso e me apuro Só não sei é perder verso com cantador sem futuro Comigo eu estou seguro, quer bater, mas se sai mal Eu vou bater nesse bicho, truncida com o animal Mas bater em quem tá morto é um pecado mortal Ele diz que é sem igual, que também tem roteiro Mas fala que eu sou morto, pior é o companheiro Que eu acho que é a fome que ataca o meu parceiro Você é meio encrenqueiro, vivo e encontrando inimigo Comigo apanha na cara, vai nos pés, vai no umbigo Você bate em todo mundo, mas vai se lascar comigo Se torna meu inimigo, canta que sua camisa Ele diz que é muito bom e comigo não improvisa O culpado é hiponato, se deu de matar de um api Olhei com a sua camisa, dá uma olhada de suor Com você não vai dar perto, fica cantando a retor Eu quis fazer coisa boa, me detrazendo o pior Ele diz que é o maior, mas a voz não tem tiqueira Por isso que eu lhe bato de chicote de madeira Pra ser o meu cachorrinho, só tá faltando a colher Você disse uma besteira só pra ver se me atupela E me chamar de cachorro, se é da minha paretela Pois se eu for um cachorro, sua mãe é a cadeira Mas você respeite ela, que sair não lhe convém Repreendo o companheiro, porque caráter não tem Só no cachorro, o capado não faz filhote ninguém Olha, eu ainda estou bem, no amor eu tô feliz Pego a mão, abraço o corpo, beijo no peito e nariz E pergunte pra sua irmã, que ela lhe diz o que eu fiz A minha irmã é feliz, mas deixe ela de lado Minha irmã tem um defeito, é de gostar de parado Pai não fez a minha irmã pra se deitar com o real Você tá muito enganado, eu vou prestar atenção E me chamar de viado, desce dessa confusão Eu não caço a sua irmã, que eu não quero sapato Tenha calma, meu irmão, você tá sem me precisar Eu lhe chamo de viado, de noite até de manhã Eu só tô dizendo isso pra defender minha irmã Ela me diz que é fã, eu já paguei em cachê Eu não quero mais a irmã do meu colega Por que? Por que da manhã em que ano e vou me vingar em você? Só que aí tem um quê? Tem aqui um amigo meu Ele já comprou viagra pra mulher, mas não cresceu E viagra não levanta um negócio de morrer Outra vez você perdeu nessa discussão e briga Você diz que eu não presto, é a verdade é quem te diga Começou que o brincar comigo e fitou crescendo a barriga Mas mais a gente não briga e punaxe companheiro Pega aí o microfone e fale pra um povo ligeiro Que eu estou sem coragem de matar o meu parceiro Eu sou o seu companheiro, quem tá só é da camisa Você pra mim nada toca, não sonha, não improvisa Disse que bateu em mim, foi ele quem leva a pista Valeu, tá? Deus, aplausos Aplaudem muito, Zé Cardoso e Piro Pereira E mais uma noite da cantoria de viola no São João Décima temporada